Abri a boca parecia que estrondava E agora vamos prosseguir Mais uma né Faz essa aqui ó Pra os apaixonados Alguém veio me contar Que você vai embora Dizendo que já se cansou De viver comigo Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora Se na verdade Quando a gente gosta Alguém vai embora É triste saber Que não vou mais abraçar O teu corpo E estes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo que você talvez Logo encontre o outro E os ciúmes que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você ter o amor me deixar Aqui a tristeza não tem espaço É nóis É nóis